Bom, e agora o assunto é Smash Fight. No próximo dia 3 de maio, o combate pega a estrada e te leva pra Curitiba, Paraná, pra conferir a estreia do evento nacional Smash Fight. Quer saber mais? Então não perca a reportagem a seguir. Abrindo o calendário nacional de MMA, o Smash Fight vai ao ginásio do círculo militar com dois grandes GPs. Na categoria até 77 quilos, Eliezel Capoeira, Gilmar Manaus, Zezão Trator e Wendel Negão entrarão em rota de colisão. O que o promotor do show, Pedro Kazan, está esperando do GP? Foi um GP que realmente eu consegui, deu trabalho pra caramba, mas eu consegui colocar junto no mesmo GP quatro dos grandes nomes do 77 no Brasil. A gente está falando de Wendel Negão, Zezão Trator, representando os atletas de fora de Curitiba, porque como eu disse, eu gostaria de fazer sempre GP com dois atletas de Curitiba e dois de fora pra promover essa rivalidade Curitiba contra a rede do mundo. Então eu consegui trazer o Wendel Negão e o Zezão Trator. E na parte de Curitiba vai ter o Gilmar Manaus, do Nungushi, e o Eliezel Capoeira, do Cristiano Marcelo, fazendo as lutas que vão ser definidas logo após a pesagem, pra ter um suspense maior. Então assim, todos os atletas vão ter que vir preparados pra pegar qualquer um. Esse é o grande propósito desse GP, então não tem luta pré-definida logo após a pesagem. Sorteio imediatamente, ou seja, encaradas, fotos, ou seja, vai vir preparado pro que daí vier. E é um GP que realmente tá sendo muito bem falado na internet, eu espero que cumpra com todas as suas expectativas. É um GP que realmente eu tô aguardando ansioso pra ver. Além do GP até 77 quilos, o Smash apresentará um GP até 66 quilos com lutadores do Rio de Janeiro e do Paraná. Em relação ao GP 66, tem uma história muito engraçada, na verdade, que o primeiro lutador a ser escolhido pro GP anunciado na mídia foi o Bruno Robusto, do Bastintin. E assim que eu anunciei o lutador, que na verdade o adversário dele a princípio ia ser o Raoni Barcelos, a nova união. Em 10 minutos o Sérgio Bomba me ligou. Kazan, pelo amor de Deus, me bota nesse GP. Quero pegar o Robusto, que inclusive o Sérgio Bomba foi nocauteado pelo Robusto no Ox 21, em 16 segundos, recorde de nocaute no Ox. E o Bomba me ligou. Quero pegar o Robusto de qualquer jeito, não me importo com a bolsa e tudo mais. Quero provar que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, ou seja, com um pedido desse, a catena a hora. E seria a primeira semifinal do GP 66. Infelizmente, o Robusto vem de uma cirurgia e não cicatrizou bem o braço. E por razões de segurança, de saúde, de manter a integridade do atleta, cheguei em conclusão junto com o Bastinho que era melhor resguardar. E no lugar a gente botou ninguém menos que Maurício Facção, que é o Charles Sone, brasileiro, que já disparou algumas agulhadas no Bomba, dizendo que ia provar que um raio cai duas vezes no mesmo lugar. E que esse Bomba era estalinho. Ou seja, já começou a promover no Facebook um congestionamento de comentários. Na outra semifinal, eu preferi fazer uma semifinal curitibana. E como o GP 66 em Curitiba, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Fenômeno de 66 kg. Lúcio Pesolev, que recentemente contratado pelo Bellator, o Goti Amaushi. Insisti bastante para o Goti conseguir convencê-lo a participar do Smash. E a gente pediu autorização pessoalmente para o Bellator, a gente conseguiu. E seu adversário vai ser o Diego Marlon, da Gili Ribeiro. Um cara duríssimo, que leva muita torcida. Vai lutar em casa. E tendo a oportunidade de pegar um atleta Bellator para provar, ou seja, todo o seu trabalho, todo o seu empenho. E mostrou que é guerreiro. Foi um cara que muita gente falou para mim. Pô, eu acho que ele vai desistir quando souber que é o Goethe e tal. E cara, ele percebeu que a valiosa oportunidade que ele está tendo agora, ele vai ter agora no Smash dia 3 de maio. O evento ainda contará com as presenças de lutadores da Team Nogueira, Chutebox, Grace Barra DH, entre outras. Acho que um grande ponto alto do Smash foi que eu de propósito anunciei apenas o GP 77 kg. E logo depois o GP 66 kg para todo mundo que gosta de... Pô, o GP está muito bom, realmente, tudo mais. O GP está muito bom. O resto do card deve ser fraco, né? Ou seja, para contrariar o que é mais língua dessas pessoas todas, a gente está colocando no restante do card. Atletas como o Nazareno, do Thiago Tavares, que é um cartel 24-3, no meia-um. A gente está colocando o Rodrigo Cavalheiro contra o Wallace Negão, que é uma luta que particularmente eu vou parar de trabalhar para assistir. A gente está colocando o Jamanta, da Chutebox, que é um dos maiores ilusos da Chutebox de Curitiba, contra o Bufa, da Strike House. A gente está colocando o Joaquim Mamute, que foi o único brasileiro a ganhar do Junior Cigano. E uma luta internacional do Sebastião Latorre contra Luiz Sapo, que é simplesmente o melhor recorde da categoria 77kg do planeta. O cara tem 55-8, 55 vitórias e 8 derrotas na carreira. Então, assim, para presentear o povo de Curitiba, para presentear os assinantes do Canal Combate, um card realmente magnífico que a gente conseguiu fazer. e esperamos sempre manter esse mesmo nível de card e aguardamos vocês no ginásio do ciclo militar dia 3 de maio. E para todos os assinantes do Canal Combate, 3 de maio, 9 da noite. Smet ao vivo no Canal Combate. Um abraço! E aí E aí E aí E aí